O Isaac que mandou, não te deram papo, não acredito que tu não sabia Booth, 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 o DJ Isaac no Antares Tu lançou, tal novinha dos sociais Esse é o bote das novinhas, tal novinha dos sociais A famosa net vai, 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 vai Net vai, 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 vai São novinhas dos sociais O DJ Isaac no Antares Tu lançou Agora que a pica tá bem molhadinha, bem molhadinha, bem molhadinha As novinha do Antares Puta, puta que pariu Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta. O DJ Isaac no Antares, ela sou a menina do Planety. Olha como ela vem, a menina do Planety. Nós tava no Botafogo e nós já brotou de longe. A menina do Planety. Pra você já te puder Um DJ Isaac no Antares 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 Hoje tem fechinha Hoje, hoje tem fechinha Vem, vem, vem pra cá O Nandicha, voz de iranha Pra festinha começar Vem, piranha, vem, piranha Vem, piranha, vem, piranha Vem, piranha, vem, piranha Um DJ Isaac no Antares Bota elas pra mamar Bota elas pra mamar Bota elas pra mamar Pra novinha, pra novinha do Antares As novinha do Antares Vai, 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 vai o pône As novinha do Antares Vai, 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 vai o pône As novinha da ponte verde Vai, 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 vai o pône As novinha do Plarelinha Vai, 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 vai o pône Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Vem, mamar Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Eu chupo o seu caralho O DJ Isaac no Antares O Michael e o Rego a mim levaram lá pra treta Foda porra toda, como cai lá pra treta Um comeu só o meu cu Outro comeu minha buceta Vai, 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 pode sentar com o cozinho Você que é o meu cu Eu não sei o que aconteceu Rego a mim, rego a mim, rego a mim com o meu Vai, come com o meu, rego a mim com o meu Rego a mim com o meu, rego a mim com o meu Acaba com essa puta, vai, filha da puta Vai, 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 vai O DJ Isaac no Antares Foda só, foda, 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 foda Foda só, foda, 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 Da Vasco, tem o alacido setenta Ô Brasil, vou te chamar É só me pagar o copão Eu encosto a buceta na sua mão Tá botando o meu copo, pudeu Me tacaram o balinho Arrasta e foda-se lá pra crer Porra e porra da buceta Porra e porra da buceta O DJ Isaac no Antares Pira seu rock As novinhas do Antares Vai pra debaixo da tenta As novinhas da ponte verde Eu te chamo pro cantinho Eu te chamo pro cantinho As novinhas do Sossate Levemo, 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 levemo Levemo, 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 levemo E quando, quando Chega lá Vai mamar No talentinho Acaba com essa puta Vai, 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 vai O DJ Isaac No Antares Pira seu rock Vai socar firme no teu cu Vai varetar tua xereca É o meu Manu Léo Galo, é o meu Manu Léo Galo E o Alassi do 70 Bota a mocheta na reta É o meu Manu Léo Galo, é o meu Manu Léo Galo E o Alassi do 70 Eu digo DJ's aqui no Antares Eu digo DJ's aqui no Antares Bota a mocheta na reta Rascamos, abus, abus, senta, abu, senta a terra Hoje eu vou fazer um convite vai pra todas aspirantes Me pute com o Fulinha, mano Magno e Nego Mancha Pode comigo e com meu amigo Pode comigo e com meu amigo Tem απíduo, tem απíduo, minha família é do laisão Tem απíduo, tem απíduo, minha família é do laisão Já fudeu com a xereca, agora vai dar o cusinho pro babu Sacotinha, mano, desce pro Ronaldinho Modiceta, fucuzinho, modiceta, feta, 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 feta O DJ Isaac no Antares Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Me toca, me toca a piraca em pé Taca a piraca em pé Vem, mulher, vem, mulher, vem, mulher Do DJ Isaac no Antares Eu vou te falar Faz a piraca subir Nozivinha, nozivinha Não dá uma, não dá uma suiste Que arte aí, não Que arte aí, não Já virá fuder comigo Tu não pode ser careta Que caras, que caras, que caras, que caras Arrascando, arrascando a boceta Que caras, que caras, que caras Arrascando a boceta Tenta, raanta, raanta, raanta Eu tentando, meu cara O DJ's aqui no ar Eu vou levantar inspiradores de churrasco O que eu vou dizer? Salva-se do Tom Sombrão Salva-se do Tom Sombrão Saudade do Tom Sombrão Saudade do Tom Sombrão Saudade do Tom Sombrão Saudade do Tom Sombrão O Isaac que mandou Descantei não, descantei não Não te deram foco, não acredito que tu não sabia O DJ, o DJ, o DJ Isaac no Antares Me lançou